Oi, Fasada! Tudo bom com vocês? Gente, Apple tá bom? Olha o meu cabelo quando seca sem creme a situação que fica. Eu fico por aquelas cadelas de madame, aquelas tudo crespo, que foi bem escovado e voltou pra casa desse jeito. Esses dias eu tava andando na rua cantando, olhou uma mulher pra mim, ela ficou olhando, daí ela chegou e me viu? Acho que eu conheço você. Eu achei que era do canal, né? Ela falou assim, sendo uma parente da Gal Costa eu falei, mas por que? Pra casa da minha avó? Ela falou assim não, filho, seu cabelo. Ai, gente a hora que ela falou isso, eu quase virei pra trás e falei pra ela assim Não, mentira por dentro eu já tava xingando ela, fubá do céu. Ai, que situação olha o meu cabelo. A mãe disse que tá parecendo o Ravengar da novela Que Rei Sou Eu Quem lembra dessa novela tá no grupo de risco, fubá mas hoje, hoje fubá do céu, vamos partir esse panetone aqui. Achei uma receita que ela vai deixar o cabelo de qualquer pessoa tinino serve pra quem tem cabelo descolorido serve pra quem tem cabelo quimicamente tratado, serve pra quem passou porcariado no cabelo ou seja, serve pra quem tem foguinho no nariz em geral e fica mexendo no cabelo Diz que transforma, fubá, em tudo com produto natural que aí eu sei que vai chorar sangue, né? Você não vai precisar lá no mercado comprar um creme caríssimo que é a acidificação capilar Fubá, o que que seria acidificação? Não sei, fubá Gente, antes daí fazer alguma coisa, então se inscreva nesse canal meu nome legal meu nome legal é só apertar o botãozinho de baixo que não vai doer seu dedo aperta e não assista de clandestino muitas chaguaristas que fazem isso comigo tô aqui ensinando como você arruma essa cadeia sua que tá parecendo uma vassoura apiaçava então aperta quem apertou? Aperta o joinha também, fubá pro YouTube saber que vocês gostam desse vídeo e mandar pra mais gente trazer mais gente pro canal meu nome legal e aperta o sininho também pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo e vamos arrumar a nossa que faça agora, fubá do céu Bom, eu tava desembaraçando aqui o que deu, né? porque tem fio que o pente não passa tem fio que os peões seguram com a unha assim, ó, não vai passar mas depois de você desembaraçar bem, fubá nem que você demore 3 dias desembaraçando não tem problema pede pro seu marido pegar um rastelo que tá lá fora e ajudar a passar no seu cabelo que é já que desembaraça e depois desembaraçou bem nós vamos ter que lavar o cabelo mas lavar bem lavado, fubá umas 3 vezes sabe quando o cabelo vira um pau de duro que não passa nem dedo que tem pio e gritando socorro lá dentro então é isso, fubá lave com o shampoo que você tiver na sua casa porque o cabelo tem que ficar bem limpo então o que eu vou fazer? vou lá no banheiro lavar e já volto, fubá espere aí pronto, fubá já lavei meu cabelo tá um pau de duro tá numa situação que se um peonho comprar uma data aqui hoje ele reclama no Procon imagine comprou um apartamento na planta disse que era um cabelo macio chegou aqui um arame de ferpa desse mas nunca nesse Brasil quem vai aceitar então eu vou começar a nossa bruxaria aqui primeiro de tudo vamos pegar um limão cortar ele no meio aqui, fubá pega um limão bonito, né? se o cabelo seu tá uma gadeira por causa disso você vai pegar um limão feio e reganhado do fundo da gaveta da sua geladeira hum, deixa eu ver ah, esse é do bom, fubá do céu a metade você guarda pra você tá fazendo uma salada azedando um arroz azedando um feijão pra visita pensar que a sua comida tá estragada e ir embora e a outra metade você vai espremer aqui no seu copinho esprema bem, fubá pra tirar tudo o ciúme do limão só sobrar um bagaço lembra você aproveitar que limão não tá barato e se você pular o quintal do vizinho e você pegar o limão é perigoso ele processar você ainda que tem vizinho que é capaz diz que o limão tem uma propriedade fubá do céu que ele faz a cutícula do seu cabelo que tá reganhada que é mais reganhada que hiena no deserto a mãe que eu iau pra mim reganhado diz que ele faz fechar as cutículas mas não basta fechar as cutículas, né? nós vamos colocar um nutriente aqui agora então o primeiro de tudo que nós vamos precisar é de uma cuia de mel agora eu pergunto pra vocês, gente isso aqui é mel do YouTube? tá um pau de duro? não desce mais de jeito nenhum olha, você pode puxar aqui, ó por seu zóio que não cai uma gota nem pra colírio essa aqui, essa formiga entra lá dentro pra morder um pedaço ela quebra os dentes e sai xingando seca boca fofa ainda depois ai, fubá vai pro vocês ver como que eu estimo vocês que eu não deixo vocês sem vídeo, fubá fui lá na farmácia e comprei esse melzinho lá, ó não parece aquelas pinguinhas que vendem em festa de rodeio? você vai bebendo uma bebe duas bebe três na hora que você vai ver você tá virando estrelinha pro meio da turma vou usar esse melzinho aqui peguei lá na farmácia moça disse que é mel puro tomara que seja deixa eu experimentar aqui peraí humm mel gostosíssimo deixa eu colocar aqui pra ver se dá uma cuia é uma cuia de mel é uma medida, viu? esse aqui é o mel de abelhas europeias finíssimas que tão viajando na Europa de máscara agora quando elas ficam bravas e pensa que elas pica você elas processam são abelhas que tem oito advogados pra cada causa se elas não ganhar o processo os advogados vêm na voadora vem uma cuia aqui, ó deixa eu passar o resto do melzinho que ai deixa eu ver se é um fim de Deus peraí vamos colocar aqui, ó espera lá ai, que delícia, né? vou mexer bem aqui, fubá e agora nós temos que colocar aqui uma cuia de óleo de azeite pode ser óleo de azeite pode ser óleo de coco pode ser óleo de argã a mulher diz que o importante é que seja algum óleo só não pode ser óleo velho de cozinha, né fubá? aquele que você usa pra fazer sabão é o cúmulo da pobreza demais é uma cuiairinha dessa da pititica até hoje eu não sei se ela é de chá se é de açúcar ou do que que é vamos por aqui também importante que seja óleo extra virgem se você perceber que é um óleo meio jaguara que sai todo dia de madrugada pro lacer desconfie que azeite não é extra virgem não e agora misture, fubá misture, misture bem misturado gente, nossa deixa eu lá eu vou até experimentar me ver o sabor que tem isso peraí credo, fubá do céu tá puro xarope pató só com óleo meu Deus será que não vai escorregar toda a minha tripa? é bom que aquela tripa esteja escorregadiça também que se agachar e tossir já cai as lombriga precisa nem tomar licor de cacau xavier que é da época do licor de cacau xavier tá no grupo de risco depois que você fez isso, fubá tá pronto o seu produto o que que você vai fazer agora? passar na cabeça na cabeça não na cabeça, né só que no cabelo não é remédio pra piolho, né você é na cabeça ó, tô pegando aqui com a cuia, viu a cuia é da visita, lógico eu não posso pegar a caminha diz que essa mistura aqui vai devolver tudo a fibra a proteína a cafeína a vitamina A vitamina B aminoácidos gente, tudo que existe pra cabelo ele vai devolver ele só não devolve a cor se você tiver com o cabelo branco daí você vai ter que usar tablete Santo Antônio mesmo não tem o que fazer ai, mas tá ardendo toda a feridinha da minha cabeça tá ferigindo assim, ó é bom que você tiver algum piolho tucino com bronquite esse daqui já há de ajudar seus piolhos amanhece tudo bom amanhã nossa, se dá um cheiro gostoso parece que eu senti o cheiro da Eussef aqui o cheiro do esgoto da Eussef né, querido nossa senhora mas tá ardendo da minha cabeça se você tiver ferida da cabeça aguarde, viu que vai ser a sua vez de pererecar nossa senhora não sabia que eu tava com a cabeça tão feridenta desse jeito o que eu fiz, gente? chifrei o uriço que tá ardida ai, é muito importante que a mulher falou não pode sair no sol se você sair você tá perdida vai manchar tudo você vai ficar que nem uma lhama lhama manchada vai ficar que nem um dálmata às vezes deve ter uma lhama manchada a gente não sabe peraí colocar a toalha aqui pra proteger minha camiseta que tá certo que eu paguei 15 real nela mas é camiseta nova, né? vamos continuar nosso processo cabelístico aqui gente, eu tô me sentindo no jaça agora você vai pegar o pente fubá e você vai passar tudo porque ele tem que entrar tudo na entranha capilar é agora que o cabelo tá recebendo tudo as vitaminas que tem todas essas coisas aqui que tem debaixo da pia da cozinha pentei pentei com gosto vai assistindo uma novela vai especulando a vida dos famosos essa massagem de pente é pra durar uns 5 minutos então não tenha preguiça nem que o braço fique em carne viva de tanto fazer assim mas o importante é o seu cabelo tá bonito sedoso parecendo cabelo de comercial desde que não seja comercial da vassoura noviça, né? depois que você já passou a fubá que você deixou assim vamos deixar aguardar uns 10 minutos e eu já volto espere aí pronto gente já passou 10 minutos parece que eu fiquei até mais moreno não parece? só que você gosta de chegar a bronzear gente? agora o que a mulher disse que é pra fazer? nós vamos lavar o cabelo só com água quer dizer vai tirar com bastante água ela falou que de preferência é que a água não seja quente e fervendo que você não tá pelando porco e vamos passar só condicionador fúba não é pra passar o shampoo e depois você finaliza do jeito que você costuma tem jeito que só penteia tem jeito que passa um creminho tem jeito que passa chapinha tem jeito que passa secador cada um faz do jeito que gosta eu só passo um creminho que é pro meu cabelo não crescer pra cima que nem trepadeira então eu vou lá fazer todas essas coisas e a hora que o cabelo estiver pronto secando eu volto aqui pra mostrar pra vocês espere aí pronto já passou umas duas horas desde a hora que eu lavei gente do céu eu não sei dizer pra vocês se eu senti que fez alguma diferença mas na hora que eu lavei tava macio 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 que parecia que eu tava lavando uma seda fazia assim até mas agora ele enrolou mais ainda do que ele enrola e ficou parece que ficou mais preto então fubá eu acho que é bom mas a gente tem que ver com o passar do dia a mulher disse que esse é um produto que segura as coisas boas no cabelo podia segurar dinheiro na vida da gente também mas assim resumindo por enquanto parece que tá bom mas quem me persegue no instagram aliás é muito importante que vocês me persigam no instagram pra vocês verem o que que tá acontecendo no dia a dia meu lá então no instagram quem me persegue lá vai ver meu cabelo mais bonito vai falar nossa senhora adorei o produto do fubá agora se você ver meu cabelo regaçado você fala meu deus do céu eu não quero esse produto do fubá faça boba faça cair não cai porque o meu eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham se divertido eu espero que você estraga mais gente pro canal também fubá que é importantíssimo aqui do lado tem dois vídeos assistem os dois muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre fubá do céu nem que o seu cabelo esteja uma pana o importante é não é caçar produto da internet não é verdade tchau fubá até o próximo vídeo